E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e trazendo mais uma novidade que nasceu das nossas lives, isso mesmo, nossas lives, meio-dia, segunda, sexta-feira, lá no meu Instagram, que tá aqui embaixo pra você. Eu conversei com a Ana Priusk, da Chafa, lá da Ucrânia, mas ela tá aqui no Brasil, ela fala português e sim, ela é responsável pelo marketplace de moda feminina da Chafa aqui no Brasil, tá? Hoje a Chafa já é o maior marketplace da Ucrânia em moda feminina, tá? Supera todos em termos de venda, tem milhares de anúncios, milhares de vendedores, tá? São milhões de anúncios, na verdade, milhares de vendedores. Se você perdeu, no final aqui eu vou deixar live pra você ver toda a explicação que a gente conversou uma hora sobre esse marketplace, tá? Mas, é um marketplace de moda feminina onde você vai poder vender acessórios femininos, você vai poder vender cosméticos, você vai poder vender calçados, você vai poder vender roupas femininas. É isso mesmo, moda em geral feminina adulta, tá? Então, não percam tempo, certo? A Chafa tem um modelo de negócio extremamente atrativo, tá com um modelo de negócio muito bom, muito bom mesmo em termos de comissão, tá com um modelo de negócio extremamente atraente em termos do frete, tá? Então, acessa a live, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas eu vou deixar o link no final pra você ver uma hora onde a gente conversou e tirou todas as dúvidas quando a gente diz respeito de Chafa, tá certo? O link tá aqui embaixo também, se inscreva, eles fazem uma análise do seu cadastro e fazem a liberação. Então, eles selecionam hoje os vendedores que vão vender. Qualquer pessoa pode vender dentro da Chafa, tá certo? Então, pessoa física, MEI, pessoa jurídica de todas as naturezas podem vender dentro da Chafa, tá certo? Eles fazem várias campanhas, tanto de estímulo de percentual de comissão, quanto de estímulo de desconto em frete, tá? Então, não perca tempo. Eu não vou ficar falando aqui um percentual fixo de comissão, por quê, tá? Eu tô gravando esse vídeo em outubro, mas eu sei que final de outubro acaba uma promoção aonde de 14% você tava pagando só 4% de comissão pra vender dentro da Chafa. E também acaba uma promoção aonde 50% dos fretes dos seus clientes a Chafa estava cobrando e tava pagando. Então, por exemplo, se eu ia ficar 20 reais pro seu cliente, eles mostram 10 e os outros 10 reais eles pagam do bolso deles pra você, tá certo? Você configura o frete, você coloca prazo ceder, você consegue ter liberdade do seu negócio. E o melhor de tudo é que você tem pessoas pra conversar com você, tá? Outra coisa muito interessante dentro da Chafa, tá? Ela tem uma excelente otimização de SEO pra indexação orgânica no Google, tá? O que que é isso? É deixar a plataforma de marketplace otimizada pros seus anúncios estarem bem posicionados no Google. E diferente de vários marketplaces, eles usam a sua descrição, eles usam o seu título pra fazer essa otimização. Então isso proporciona com que você, fazendo o seu trabalho direito, fazendo o seu arroz com feijão na parte de SEO, você consiga ter o seu anúncio de verdade bem posicionado no Google pra gerar vendas. Outra coisa, eles apoiam muito os vendedores. Quando tem uma aposta, se você chegar lá na Chafa e falar, olha, esse item eu vendo muito bem em tal lugar, me ajuda, vamos fazer uma ação nele, eu garanto a entrega, eu tenho produto. Eles fazem esse tipo de parceria, você cadastra ele na Chafa e eles focam esforços aí de tráfego pro seu produto, que é uma oferta campeã já, já é algo que você sabe que vende. Resumindo, o marketplace está chegando pra mudar um pouco esse cenário de mundo da moda, principalmente quando a gente fala nível Brasil, que a gente tem aí uma das grandes cobrando 30% de comissão, que é loucura, né? Mais do que um sócio, mais do que o dono da sua empresa, né? Porque a gente não foi com 30%. E aí a Chafa vem trazendo um modelo que eles já tem na Ugrânia, adequado pro Brasil, olhando pro mercado brasileiro e, no meu ver, temos que valorizar isso, tá certo? Então, tá aqui embaixo o link da Chafa, entra, se inscreve, tá aqui embaixo também o link da live e no final eu vou deixar o link da live pra você também, tá certo? Outro ponto muito importante, nessa quinta-feira agora, dia 18 do 10, faremos um hangout, Alexandre Nogueira, Alex Moro, Gilmar Teobaldi e Márcio Eugênio da Deloja Virtual de novo. Sim, nós vamos falar do nosso evento e nós vamos apresentar uma condição diferente novamente pra vocês, mas além disso, vai ser um hangout corredor polonês. Aqueles que a pessoa passa no meio e toma uns tapão? Vai ser isso aí, só que ao invés de ser tapa, vocês vão jogar a pergunta e nós vamos jogar a resposta. Se você quer se inscrever pra participar desse hangout, tá aqui embaixo o link também, porque no último hangout a gente sentiu que ficaram muitas dúvidas no ar. Então, entra no hangout e nós vamos tirar só dúvidas. Vai ser duas horas, duas horas e meia de hangout de tira dúvidas. Traz todas as suas dúvidas de plataforma, de loja virtual, de e-commerce, de hub, de marketplace, do que você quiser. Entra lá que nós vamos conversar, beleza? Se liga aí, bora pra chafa, aproveita aqui embaixo e tudo que tá no começo é muito bom, porque você consegue surfar mais tranquilo. Um abraço, valeu! E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você, ou são conteúdos que tem a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. E o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro me ajuda a medir se eu tô conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos pros canais, tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.